Iniciando mais um vídeo para o canal, eu liguei a câmera aqui rapidinho para mostrar aqui esse motociclista Tem um motoqueiro ali na frente, ele vai bem devagarzinho, sem pressa, aí eu estou aqui Ele de vez em quando vai para a ponta da pista ali, próximo do acostamento para me dar passagem, eu não estou nem aí para passar Pode ser que passe algum carro malicioso, de repente ver outro carro na contramão E o camarada queira passar ali entre o carro que vem do outro lado, fazer terceira faixa, terceira fila E tope no guidom do cidadão ali e o cidadão vai lá para o acostamento O ideal é que você ande no centro da faixa mesmo, no meio, ocupando espaço Para que inclusive se eu quisesse passar, eu não passar ele Se eu quisesse ultrapassar ele, eu teria que esperar o momento certo Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu acelerar aqui atrás dele Tipo aqui Tem hora que ele vai para o canto Tem hora que ele vai para o canto Eu não vou passar ele, porque primeiro a faixa não permite aqui E eu não vou fazer isso, forçar a ultrapassagem aqui Então, você principalmente que está de moto, vai devagarzinho, sem pressa Não precisa estar aqui em alta velocidade, vai na sua velocidade Sempre prestando atenção nos veículos que vão atrás Olha lá, ele vai para o canto Tem hora que ele vai para o canto Eu não vou ultrapassar ele, porque eu não vejo necessidade Da mesma forma que eu vejo que ele não tem pressa nenhuma, eu também não estou apressado Deixa ele lá seguindo devagarzinho, está vendo? Olha, oitentinha Pronto, eu viajo nessa faixa de velocidade Ele está a oitenta aí, mais ou menos Oitenta quilômetros da moto tem Então vai de boinha Infelizmente os motoristas não respeitam a moto não Essa pista aqui é cheia de curva Está vendo? Olha, a hora ele vai para o canto Olha aqui, a hora de ultrapassar ele seria aqui agora Eu andando de moto, eu sempre ando na faixa Mas tem hora que realmente Realmente o camarada tem que ir para o canto Porque tem carro que não respeita não Força a mesma passagem E passa muito próximo do guidão da moto Com retrovisor Ele agora acelerou Quase sem Agora o bicho puxou Olha aí Eu fico, quando eu estou de moto E vem o carro atrás Eu fico logo olhando Por quê? Eu sei como é que são as coisas A maioria não respeita motociclista, né? Tem um motoqueiro, ó Um motoqueiro como uma pessoa que, né? Como se o cara não tivesse direito de andar na pista O bicho agora botou para andar Vamos lá Eu não sou muito de ficar fazendo ultrapassagem aqui, não Eu sou Sou muito, assim, cauteloso em relação a isso A câmera descarregou Aí o carro estava forçando ali para passar o rapaz da moto Então, para vocês verem que Realmente acontece muito dos motoristas De aplicar com o motociclista Olha lá, olha lá Como passa Olha lá Tem um no fim do rapaz O que é que custa esperar um pouquinho Para poder passar Fica difícil um negócio desse Ele está indo lá de boa Nadei lá, ó Deixa o camarada aí na paz lá E a turma fica forçando ultrapassagem Fica passando, espremendo, né? O cara do gol aqui agora há pouco me passou Me empurrando agora Me espremendo Me espremendo aqui Não mantendo distância de segurança Né? E... Fica forçando ultrapassagem Então é isso, turma Um videozinho só para conversar com vocês sobre Rodovia, né? Como é a situação De que o que é que o motociclista aí Ele passa, né? Rapaz, está aí de boa, ali, ó Sem pressa Deixa ele ir Também não estou com pressa Mas daqui a pouco eu vou ultrapassar ele no momento certo Na hora que ele acelera Desacelera Então é isso, certo? Vocês que vão viajar de moto Muito cuidado Atenção dobrada E sempre de olho nos veículos que vêm atrás Que tem motorista malicioso por aí Certo? Até o próximo video Um grande abraço E tamo junto